Pode chegar a 19%, a situação é crítica e quem vai explicar melhor pra gente é o André Amoringa, presidente de CIMEGO, que vai explicar pra gente, André, pode realmente a umidade chegar agora a 19%, o que é bem preocupante, né? Boa tarde, Cristal, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Realmente, secou e secou de vez, né? A gente estava, até a última reportagem, nós estávamos falando a respeito disso. Infelizmente, o período chuvoso foi bem atípico, com chuvas bastante irregulares e com isso a gente tem observado. A vegetação está mais seca e também a umidade relativa do ar, essa semana, pode chegar a 19% e na sexta-feira talvez chegue a 17%. André, o Loares até comentou, essa secura, vamos dizer assim, que a gente costuma falar no linguajá, ela chegou um pouquinho antes, né? Ela chegou, ela deu uma antecipada? Sim, sim. Por conta dessa situação das chuvas. As chuvas no mês de abril foram bastante irregulares. Alguns municípios choveram um pouquinho até o final de abril, mas outros, por exemplo, Goiânia, nós já estamos com mais de 20 dias sem chuvas. Então, realmente é muitos dias e já abriu com muita chuva irregular. E realmente essa sensação se confirma pela secura que nós estamos agora, terceira semana, iniciando terceira semana de maio. E aí a gente pode esperar que vai vir em junho, julho, agosto, aquele setembrão ali até outubro, início de novembro, quando as chuvas pensarem em voltar, André? É, temos uma notícia boa também nesse meio desse caminho. Opa, Adoro, peraí, notícia boa no meio do caminho, conta pra gente, André. Realmente, os prognósticos demonstram chuva, período chuvoso, segunda quinzena de outubro. Nossa senhora. Mas, né, vamos colocar aí, abrindo as aspas, né, temos um prognóstico do avanço de uma frente fria que pode provocar área de instabilidade na região sudoeste do estado. Eita. Para os goianos, para os goianienses, né, perdão, realmente está um pouco complicado. Essa chuva não tem previsão de chegar aqui. Mas para o sudoeste e sul de Goiás, no final de semana, temos aí um prognóstico de pancadas de chuvas solares. Também não são grande volume. Mas nessa altura do campeonato, qualquer situação refresca aqui pra nós. André, agora a gente começa a ver aquela situação assim, né, como é que ele fala, o degradê, que é a poluição, é a poeira que está subindo, e aí respiração, nariz, isso tudo vai pro beleléu, né. Muita gente, você que trabalha com o templo, olha só, eu perguntei isso em off, eu vou perguntar pra ele aqui no Alvigo. Muita gente acha que por você trabalhar com o clima, né, entender do clima, te pede ali alguma dica, fala assim, André, o que eu faço com esse tempo seco, meu nariz, minha pele. Muita gente te pede essa diquinha aí com o tempo? Sim, sim, a gente sempre retrata o que os médicos nos passam, né, a gente já conversei com alguns especialistas. Nesse período, o famoso umidificador já pode sair do armário e tomar a sua posição dentro de casa. Mas tem um detalhe, só um detalhe, como é que eu te falei que eu usava umidificador? Em cima de você, né? Vem no meu rostinho assim, caindo naquele vaporzinho. Não pode, não pode, né? Não pode, gente, porque realmente, o umidificador, ele é pra umidificar o ambiente, você faz isso no ambiente. Não é pra ficar ali muito, inclusive você tá respirando, tem um pouquinho de cloro naquela água, então por isso que ele fica esbranquiçado ali em volta. Então, realmente, ele tem que ficar no ambiente. O ar-condicionado, ele realmente tira a umidade do ar, o ar fica mais seco. E nesse período, nós estamos aí, manhãs mais amenas e é um friozinho seco, né? Então, durante o dia e no período da tarde, a umidade relativa do ar é muito baixa. E os cuidados que os dermatologistas nos passam, né? Que é os cremes, os hidratantes, protetor solar, porque por enquanto o sol ainda tá dando uma trégua, mas com o passar dos meses aí, setembro, realmente o calorão vai tomar conta. E aquela coisa, né, André? Bastante água, muita água, mas muita água mesmo, o dia inteiro, se possível, né? Sim, sim, água agora. E vocês devem ter percebido, né, o Loares e todos que nos assistem. A mucosa, o nariz já tá mais seco, a boca já está mais seca. E isso sim mostra a umidade relativa do ar baixa. Esse degradê que você havia falado, Cristal, é o que nós produzimos de poluição e vai ficando preso na atmosfera. Então, aquele cinza, aquele marrom na atmosfera, nada mais é do que a nossa poluição que acaba aí trazendo e prejudicando muito a saúde e a doença respiratórias. Obrigada, André, pelas dicas, por esses avisos. Aí, o Loares, aquela recomendação que o André disse, que a gente já sabe, vamos tomar água, beber, mas é água, viu? Vamos beber muita água, Loares! Tchau, 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 tchau!